Ação e Diversidade. Apoio Cultural. Unimed. A maior, melhor e mais completa estrutura de saúde da região. No Ação e Diversidade de hoje, você vai acompanhar com a gente um projeto que é desenvolvido em Caxias do Sul, com a comunidade, com escolas, com entidades, e que é essencial para o despertar da consciência sobre o futuro e a ecologia do planeta. Sempre que alguém vai produzir lixo, essa pessoa é lixeira. Então todos nós somos lixeiros. A gente está sempre produzindo lixo. Bom, eu estou na colega com a Trânsito Médio. Nesse período já foram feitas palestras e essas visitas acompanhadas para quase 100 mil pessoas, Caxias. E isso tem sido muito, principalmente as visitas, tem sido muito boas porque eles notam a realidade do que realmente acontece. Eles acham que é uma coisa, eles têm uma ideia pronta de casa, da cabeça deles, e eles acham que vem uma realidade completamente diferente. O aterro, eles sempre se surpreendem, porque ele não é como a gente vê na televisão, né, lixão e não sei o que, a gente vai ver depois. Na reciclagem, normalmente a gente pensa que passar uma agulha na gatinha de leite, passar uma agulha no papinho de iogurte, isso não foi nada. Isso é um ótimo. A gente vai ver na reciclagem depois que essa matéria orgânica apodreça pode causar mal cheiro na reciclagem. Então o ambiente de trabalho daquelas pessoas, que aliás são pessoas, também merece respeito do seu ambiente de trabalho, fica... Pessoas que nós precisamos muito que existem e que façam esse trabalho, né? E aí, tu tem ali na reciclagem, por exemplo, se tu manda um material muito sujo, com o tempo acaba atraindo animais, rato, barato, mosca, vão atrair outros peçonhentos, como uma cobra, uma aranha, esse campeão, então fica ruim o trabalho mesmo. Então não custa nada pra mim, eu, em casa, passar uma água aqui cheia de leite, um banho de iogurte e adequar melhor o meu reciclado. Então, tem que fazer a separação correta, né? Só pra explicar o nosso percurso, a gente saiu da sede da Codeca. Isso, aqui no Santa Fé. Agora a gente pegou a Rota do Sol, a gente tá indo sentido com a roupilha. A gente acabou de passar aqui pela chamada Ponte Seca, que não é Ponte Seca, né? Aqui da Rota do Sol, a gente ainda tem o bairro Cidade Nova. A gente vai numa associação de pescadores, Novo Amanhã, o nome. Na associação de pescadores, a gente vai aqui no Aterro Sanitário São Jaco, que fica na Cidade Nova também. E por último, a gente vai passar no Museu do Bicho, nos Padrinhos da Casa Saúde. Agora, o tratamento com os profissionais que trabalham com a coleta, também é um desafio, né? É um desafio grande. O pessoal... Bom, é uma sociedade. Existe de todo o povo. Tem o pessoal da Capira, da Coneca, todos os funcionários da Coneca, hoje são muito queridos pela comunidade. O pessoal para, oferece uma água, oferece algum refresco, cumprimenta. Mas tem outros que não. A responsabilidade é toda do poder público e nunca da gente. Esse é o problema, né? Então, tu pega, por exemplo, pessoas que, realmente, xingam os coletores por não juntar aquele lixo solto da lixeira deles. E não pode colher uma questão de saúde, né, vale a pena. Então, existe de tudo o povo. Tem alguma história, assim, bacana que tu lembre? Alguma história que não... que tenha chegado até os teus ouvidos que te chocou? Quase, histórias ali tem bastante na Bodeca, né? São 1.500 funcionários, cada um tem a sua história dentro da empresa. Mas, deixa eu ver, alguma que tenha me chocado. Eu lembro uma vez que nós estávamos num evento na praça. Estava eu e uma coletora conversando. Uma coletora não, uma varredora. E eu, a varredora, eu cairia bem na frente. Aí, estava passando uma criancinha de uns 9 anos, mais ou menos, com a mãe. E ela comeu alguma coisa, não sei o que é. E ela pegou o lixinho e pediu pra mãe, mãe, vamos ali, deve botar o caindo da tia. E a mãe puxou a mão na criança e disse, não, não, joga aí que ela já está varrendo aqui, até que a pouco ela passa. Então, a criança estava querendo fazer o certo e levar até a lixeira. E a mãe disse, não, joga no chão e depois ela vai vir juntar. Você sabia que metade das coisas que a gente joga fora leva muito tempo pra apodrecer? O vidro demora até 4 mil anos pra desaparecer. 4 mil anos! Mas existe um jeito de reaproveitar o lixo pra ele não ficar jogado por aí. Reciclar. A reciclagem transforma o lixo em coisas que a gente pode usar. A revista é feita de papel e papel vai pra lata azul. A latinha de refrigerante é de metal, pode jogá-la no lixo amarelo. Meu brinquedo quebrado é de plástico, adivinha onde vai? Xiii, o copo quebrou. É melhor pedir ajuda ao papai pra jogar os cacos dentro do lixo verde. Reciclar é bem melhor do que deixar o lixo prejudicar a natureza. E com o lixo reciclado dá pra fazer muitas coisas legais. Até brinquedos novos! Não é demais? A gente tá chegando na... na setão? Na setão. Ótimo. Aqui então a gente vai ver todo o processo de triagem do material. A gente acha que é simples, né? É só separar o papel do plástico, metal e vidro. Mas não é bem simples assim. Então a gente vai ali agora conhecer como é que é o trabalho dele. Seu nome? Valesca. A Valesca, separa o lixo? Não sei o que eu falei. Por que não? Não sei. Não sei. Tudo bem, não vou perguntar pra todo mundo porque não tem como. Juliana, separa o lixo? Eu separo. E eu queria perguntar uma coisa. Se depois de vocês verem isso, vocês começam a ter vontade de separar. Tem? É? Por que que sente isso agora? Porque se eu não separar vai ser difícil pro Lutz. É verdade, né? A gente nota na nossa comunidade muito essa questão de falta de informação, falta de cuidado com a questão lixo. Tudo deu pra perceber que eles não sabiam nem dizer o que era um lixo, que eles também produzem lixo. Então a gente tem que começar a trabalhar um pouquinho com relação a isso. Em Caxias a gente recicla, né? Que vem pela codeca pra as reciclagem, 90 toneladas. E pro aterro vai 118. Então assim, a gente recicla um pouco menos da metade do que a gente poderia reciclar. Então quando eu separo orgânico e seletivo, apenas o orgânico vai pra aterro. Isso faz com que se diminua os custos com transporte, diminui o custo de manutenção e aumenta a vida útil do aterro sanitário. Se aumenta a vida útil dele, eu preciso ampliar ele no menor tempo. Então se faz com que se diminua o custo de manutenção e aumenta a vida útil do que a gente pode receber. O Ação e Diversidade e Caminhos do Lixo volta daqui a pouquinho com mais experiência sobre o tratamento de resíduos em Caxias do Sul. Você está assistindo o programa Ação e Diversidade.